Inscreva-se no meu canal Cala a boca, correio Siga-me no Facebook Hey, hey, my God Ai, que delícia Adorei aquele tutorial de como cortar o cabelo sozinho em casa Eu vou cortar só um dedo Eu vou cortar só mais um pra garantir Agora vou cortar só mais uma mecha, peraí Agora vou cortar só mais outro dedo Ai, não tô conseguindo parar Pronto, parei Mentira, parei não Espera só mais um pouquinho Só mais esse Ai, meu cabelo Ai, meu Deus Agora eu vou olhar o resultado Misericórdia, que desgraça é essa que eu fiz no meu cabelo Tô parecendo o Chucky Agora meu bofe vai mais me querer Eita, que bicha gostosa Ai, como os peitos dela é bonito Quero ter os peitos dela Chanaia, meu amor Ah, oh, tão olhando o que? Nada Nem reparei que tu tava aí Ai, o que é isso? Oh, peidei Quem trouxe uma camisinha? Foi eu Ai, alguém me deu a cartinha romântica Quem foi? É pra Chanaia Ai, quem será que me mandou essa cartinha romântica? Chanaia, você é o tempero do meu miojo O recheio da minha bolacha E o ketchup do meu pastel Com você eu vou pro céu Ai, que poema lindo Tô apaixonada Aposto que foi aquele gostoso negão sarado Chanaia, você é o tempero do meu miojo O recheio da minha bolacha E o ketchup do meu pastel Com você eu vou pro céu Com certeza ele vai me pedir em casamento Ei, ludida Misericórdia A pia tá falando Ou eu tô drogada? Eu sei quem te deu essa cartinha E não foi um negão gostoso, não Tá amarrado A pia tá falando mesmo E quem foi que me deu? Chegue mais perto que eu conto Aposto que é pegadinha do SBT Não é pegadinha, não É uma paródia Eji, que nojeira Que tanto cabelo de prick tem esse? É da sua mãe Vem aqui me dar um beijinho Que feita de bosta é esse? Ai, misericórdia Que tanto cat-chope Ai, meu Deus Prequita o que faria? Que festa é isso? A pia menstruou Finalmente libei tudo Agora vou dar um rolê Eu te levo Ai, que dona corrostã Onde estou eu? Ei, pivete Apresentamos Peniswise e o palhaço assassino Eu vou comer a sua mão Eu vou comer o seu pulmão Pra ficar mais saboroso Ainda como com limão Eu vou comer a sua mão Eu vou comer o seu pulmão Pra ficar mais saboroso Ainda como com limão Eita, peixe! Peguei! Vou fazer uma sopa! Ei, pivete Oi Eu quero 80 mil likes nesse vídeo agora Valei, meu padeciso O que é isso? Ou arranca o seu braço também Ai, ai, tá amarrado E se inscreva no canal, cabrunco Eita, peixe! 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 Obrigado.